Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui dois jogos pra vocês estar registrando pra poder testar ainda dá tempo. Vou estar avisando pra vocês desses dois jogos aí. É uma oportunidade pra você aí que às vezes queira vinha comprar esses jogos e experimentar aí de forma gratuita pra ver de qual que é. Se vai comprar, se não vai. Até pra quem não vai também experimentar alguma coisa diferente, certo? Vou passar isso pra vocês e também um resumão de tudo que rolou ontem no evento da Sony. State of Play, pra quem não viu minha live, vou estar passando mais ou menos por cima mais algumas coisinhas, certo? Então antes de começar, clica embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininhozinho pra ser notificado, se coloca todos no YouTube e não manda os vídeos novos pra vocês. Lembrando galera, que você que procura jogos imedital pra PS4 e PS5 com preço bom, tem todos os jogos pra todas as plataformas, é na Cisney Games, tá aqui embaixo na descrição. Dá uma conferida lá, tem jogos muito baratos. E também a Pop Art Skins com skin pra console, pra você personalizar seu console e evitar o mesmo de poeira de arranhão também, aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Pois bem, vamos falar aqui dos gratuitos pra gente poder, né, estar baixando e jogando. Na verdade, primeiramente ainda dá tempo de você registrar, vocês tem que correr porque não é qualquer, até a hora que vocês quiserem não. Tem um certo período pra você estar se registrando. Primeiramente é do jogo Elden Ring, sim. Escreva-se para ter a chance de participar do teste fechado de rede Elden Ring no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X. Primeiramente, quando você entrar nessa página, você vai colocar sua data de nascimento, eu já até coloquei aqui, e vocês vão me inscrever. Aqui mostra algumas informações, ó. O teste de rede é um teste de verificação preliminar, no qual testadores selecionam jogar uma parte do jogo antes do lançamento da versão completa. Várias verificações técnicas dos sistemas online serão examinadas ao conduzir teste de carregamento de rede em larga escala. Inscreva-se para ter a chance de participar do teste fechado de rede. Preenchendo o formulário abaixo. Os servidores de teste fechado serão durante as seguintes 5 sessões. Olha só. Sessão 1, dia 1 ao dia 12 de novembro. Já estamos agora quase entrando, né? Sessão 2, 2 a 12 de novembro. Aí tem essas outras aqui também, entendeu? Aí aqui vocês vão selecionar a plataforma na qual você vai jogar. Playstation 4 seleciona jogos na qual, no qual vocês já jogou. Aí da From Software, né? Depois vai colocar seu e-mail e pronto. Nosso robô e pronto. Teve gente que recebeu um dia depois já, entendeu? Então você já registra aqui para receber o acesso ao game. Para você experimentar ele antes do lançamento. É o The Ring. É um jogo bem bacana, certo? Ainda dá para registrar, beleza? É que eu acho, se eu não me engano, que para fazer esse registro, eu acho que é somente até amanhã ou depois de amanhã. Porque depois já vai começar os testes e aí já não tem como mais, entendeu? Então corre e aproveita aí. Não fica vacilando, não. Outro é do jogo Scavengers. Galera, Scavengers também é outro game que está aí com uma parte para você estar experimentando na faixa. Que se trata de um jogo gratuito. Você vai ter a chance de jogar ele antes dele ser lançado, que é um privilégio, né? E quando ele for ser lançado, ele vai ser um jogo gratuito, muito bom inclusive, né? Ó, primeiramente aqui, eu vou deixar esse link também na descrição. Você vai se inscrever para ter o Alpha para o Scavengers. Ó, você gostar de jogar no Xbox, você vai respondendo aí. Coloca o seu e-mail, concorda aí e inscreva-se. O pessoal recebeu também, olha lá. Joga de graça agora, entendeu? Scavengers. Vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, o que é Scavengers aí. Que eu já falei no canal, mas não é possível, que às vezes tenha gente que não sabe. A sobrevivência é apenas metade da batalha. Scavengers é o seu campo de batalha estratégico de sobrevivência. Entre em um jogo de tiro de ação gratuito ou de esquadrões de 3 completa para sobreviver e dominar um híbrido de PvE estilo sandbox e PvP baseado em classe. Escolha a partir de uma lista de exploradores adaptáveis, arma em cima, combinação de habilidades e armas únicas e vença os desafios de um deserto hostil. Vença e supere os jogadores inimigos e os habitantes da terra congelada. Só para vocês verem mais ou menos aí, olha, o gameplay, tá? Sempre falo de Scavengers aqui no canal, né? Mas enfim, tem gente que sempre mostra aí e não sabe. Vamos colocar no gameplay logo para vocês verem aí. E, based on the loadouts you've selected, weaponry and supplies are how you get through all of this. We're ready to roll! There are hundreds of AI enemies to be fought and each space fight is different. Jogo bacana? Os mais aguardados, né? Desse Street to Play. Tô esperando o quê? Se registra já para testar antes do jogo ser lançado. Scavengers aí, galera. Bora, bora. Agora, galera, eu vou trazer um resumo aí, basicamente, do que rolou no evento ontem da Sony, né? O State of Play, na qual divulga novidades para o Playstation. O de ontem, do dia 27, a Sony já havia dito antes que é... Já avisando para a galera não frustrar que teríamos novidades de jogos já revelados. Muita gente eu ouvi falando que foi uma decepção o evento, não sei o quê, não sei o quê. Porque, cara, tipo, não mostrou God of War, Gnarok, não mostrou Spider-Man. Galera, fala, decepção. Mas tem que lembrar que na última até que mostrou. Galera, sempre reclama. Querendo ou não, tem sempre gente para reclamar. Mas, enfim, tivemos até algumas coisinhas. Não foi lá aquelas coisas também, mas também nem para tanto, que eu ouvi muita gente falando aí. Então, eu vou passar o resumo para vocês. Ontem eu fiz live, foi bem bacana até. Depois de um ano, né? Você fazer uma live no canal. Enfim, o evento aqui mesmo, fala, foi duração de 20 minutos. E mostrou mais sobre alguns games. Primeiramente, mostrou esse jogo aí, que é o Deathverse Let's It Day, né? Que é um jogo de ação e sobrevivência de um jogador construído em torno de um reality show, desculpa, no qual você lutará por fama, glória e fortuna. Outro jogo é o Somos OFK. Esse aí é a batalha, a banda, desculpa, é um jogo de música, basicamente. Bugsnax, novas atualizações para o Bugsnax, né? Que é essa... The Isle of Big Nex, né? Aí, ó. Nova atualização gratuita, está chegando no início de 2022. Cinco noites no Freddy's Violação de Segurança. É um joguinho de terror. Está em tradução aqui. Por isso que está com esse nome estranho aqui. É? É... Descubra como escapar da... Dos... Alim... Máter... Não vou ler. Five Nights and Freddy. Olha o jogo. Você sabe como é que é a minha leitura para algumas coisas, né? Mostrou também o... Mostrou também esse outro aqui, ó. Que é o Death Door, também, né? Mostrou o Card Riders Drift, que na minha opinião é o melhorzinho. Deixa eu colocar em português aqui. Se não, eu não vou conseguir passar a tradução. Ó, Viagem e o Mundo Escuro, nesse aqui, ó. Um pássaro com uma espada nessa aventura cativante. Enfim, tem esse outro aqui que é um jogo que lembra Mario Kart e Crash de Corrida. Aquele Crash de Race. A galera estava comentando. Vou até colocar um breve videozinho para vocês verem. Olha aí. Lembra muito o Mario Kart desse jogo. Muito mesmo. O melhorzinho que eu achei. Porque eu gosto muito desse jogo desse estilo. Mostrou também o... King of Fighters. O novo, né? Esse outro jogo aqui. Que é grátis para Plus. De novembro. Primeiro confirmado. Que já tinha sido vazado. E outros também vazou. Que é o Fuzz Class Droble. Esse jogo aqui é da Plus de novembro. Grátis. Vazou e foi confirmado. Os outros também com certeza vai ser. Star Wars também divulgou. Esse outro game aqui também, ó. Mostraram que é o Little Dev Inside. Foram esses jogos aí no evento da Sony ontem. Se vocês acharam, comentem aqui embaixo. O vídeo foi esse, galera. Valeu a todos que assistiram. Comentem até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí Tchau.